Muita emoção durante a apresentação da banda jovem baquiana de Mogi das Cruzes. Acompanhada da Orquestra Jovem de São Paulo e regida pelo consagrado maestro João Carlos Martins, os garotos arrancaram aplausos da plateia. O diretor musical e regente da banda não escondeu a alegria em dividir o palco com o renomado pianista. Segundo ele, a banda evoluiu com o passar do tempo e a apresentação diante de um grande público é motivo de orgulho. A gente vai estar fazendo aqui a abertura do Natal mojiano. A gente vai tocar três músicas em comemoração a esse mês que abre, realmente hoje é dia 1º de dezembro, então a gente começa a divulgar o Natal e para a gente é uma honra estar aqui estreando o Natal de Mogi. Vamos tocar as três músicas de Natal para realmente fazer essa abertura do Natal mojiano. Formada por crianças carentes, a banda só existe graças ao trabalho de voluntários e o apoio da iniciativa privada. Os instrumentos foram doados por uma cidade, na Itália. Esforçados, os jovens se concentram durante o ensaio e não escondem o nervosismo. Vou tentar controlar o nervosismo. Vai ser um, acho que, tranquilo, um pouco difícil. Aqui nos bastidores, os músicos usam o tempo livre para se concentrar. Mas para fazer bonito lá no palco, a concentração não é no silêncio não, é com muito barulho. Depois dos últimos acertos, a entrada no palco. E nas primeiras notas, a sensação do dever cumprido. No palco, a experiência de um músico que rodou o mundo representando o Brasil, junto com a juventude de garotos e garotas que escolheram a música como inclusão social. Eu diria que hoje vai ser um concerto bonito, porque é a Baquiana Jovem, Toccese SP, tocando junto com a banda baquiana de Mogi das Cruzes. E pela primeira vez as duas se encontram para valer. Então é um aprendizado para os meninos de Mogi, e uma força também muito grande para os meninos de São Paulo e do Brasil, que fazem parte da baquianismo. Quem esteve lá, aplaudiu de pé.